Nós estamos aqui mostrando o que é que tem na região de Lagoinha, Alto da Lagoinha né E a região do Vale do Jiquiriçá Paramos aqui porque vimos o senhor fazendo essas coisas aí com palhas de banana, aproveitando né Aí o senhor vai contar o que é que o senhor faz com essas palhas de banana, arrumando tudo direitinho aí É, eu corto, vou buscar no mato, corto, drogo toda Aí depois eu vou, marro, três cordas no pau E aí agora depois eu marro elas todas no moinho assim E aí depois eu corto ela toda, arrumo e fica duas bandas, uma do lado e outra do outro Aí está a esteira pronta A esteira serve para quê? Para dormir ou é para carregar coisa? Para trabalhar com animal, carregar carga Carregar o cacau que aqui tem bastante É, o cacau, farinha, mandioca, o que for né Carregar tudo, dinheiro inclusive né Inclusive é o dinheiro Tá bom, muito obrigado viu o senhor por essa cortesia de mostrar isso para a gente Isso aqui vai estar na internet Vou mandar para o pessoal aí de Lagoinha, do alto da Lagoinha Que vai lhe dizer onde é que está, tá bom? Tá bom, tá bom Obrigado